Oi galera, já se inscreve no canal e deixe o like. Gente, eu tô aqui e hoje eu vou fazer slime. Gente, é só com dois ingredientes. Se você quiser botar corante, se você tiver corante, você pode botar. Não é importante, eu me amo pelo corante, porque eu não tenho corante, então eu vou usar. Vou ficar bem com o meu. Então gente, cortei. A gente vai precisar de um copo. Pode ser, tipo, pode ser qualquer um. Mas eu vou usar de plástico, porque é melhor pra não gastar as coisas. Você vai precisar de sabor de sabão. Todo mundo tem sabão em casa, né? E cola branca. Vamos começar. Né, gente? Começou. Vou botar aqui, ó. Por enquanto, a minha slime vai ser um pouquinho pequena. Eita, meu amor. Tô errada. E eu vou ser desse tamanho aqui. Vou botar. Tá, gente? Pode ser qualquer colher que vocês quiserem. Ai, esqueci. Tem que ter colher. Pode ser qualquer colher, gente. Não é absorver nada. Tipo, grande ou pequena. Lembrando que... Eita, meu amor. Eu vou voltar. Rapidinho. Cheguei, gente. Que coisa aqui. Tô... Vou começar a mexer. Vocês não vão conseguir ver, gente. Mas... Eita. Tô me olhando. Tô me olhando. Tô me olhando aqui um negócio. Já não vou conseguir, gente. Ver. Porque o negócio é não sempre. Tá. Quando você pode ser grande o negócio. Não. Então, vocês viram aqui. Que eu tô me formando. Eita. Aí, mas não é só isso. É... A gente vai botar também ainda na geladeira. Claro. A gente tem que botar na geladeira. No congelador. Por 15 minutos. Quando dá 15 minutos. E também, quando dá os 15 minutos. Eu vou mostrar pra vocês. O que que eu tenho. Que eu venho no MacLash Royce. Eu não gravei pra vocês. Porque o meu pai disse que eu não poderia. O monstro do MacLash Royce. Disse que eu não poderia gravar. Porque senão eu tinha que me retirar. Aí eu não falei assim. Ah, hoje. O que que eu quero. Eu ia falar pra galera. Mas já tô falando. Gente. Gente, desculpa. Eu tô voltando. Fiz o voltando. O que que eu tava fazendo aqui? O negócio. Olha, vamos botar no gelador. Voltei, gente. Aqui, ó. Tô com minha vida. É que eu vou amanhã. Pra igreja e tudo e tal. Vou mostrar pra vocês. Ah, a minha prima deixou dois brinquedos aqui do MacLash Royce. Tem uma que não é do MacLash Royce. Tem uma que não é do MacLash Royce que eu comprou faz tempo. Que não é do MacLash Royce. Essa daqui é o MacLash Royce que eu sei de todas as bonecas. Essa daqui é a... Como que eu posso falar? Ah, a Fluttershy. Ah, a Fluttershy, ó, gente. Não precisa parar de mostrar. Aqui, ó. Olha o que que ela comprou ontem. E a frica que ela deixou aqui. Que aí ela pensava que ia voltar, tal, tal. Ela deixou aqui. Aí no outro dia ela... Vocês não sabem o que que ela... Deixou aqui. Deixa eu descobrir aqui. Olha aqui. Vocês já sabem o que é isso. Quem não sabe, tá passando agora no MacLash Royce. Ó. Quem não sabe, ó. Ela pegou a... É a... Applejack. Essa é a marca dela que eu não posso parar de mostrar. Aqui é a marca dela. Gente, é muito legal. Ó, e assim. Ela faz assim, ó. Ela pitiou isso daqui. Ela fez isso daqui próprio. Tem até embalagem aqui pra dar pra vocês. Eu guardei a embalagem. Ela guardou a embalagem, quer dizer, né? Ela guardou a embalagem aqui, ó. Aí... Ela vai vir pra cá hoje. E eu vou no MacLash Feliz. E vou comprar com ela aquela azulzinha. Esqueci o nome. Eu sei o que... Gente, eu vou falar pra todos vocês. Quem sabe, em São Paulo acabou a toalhade. Né? Ela queria muito a toalhade. Ela gosta dela. Mas quem não sabe, ela brilhava o chifre. E aí ela pegou isso daqui, né? Lembrando que isso daqui é de coleção. Ó. É pra coletar. Deixa eu ver aqui, né? Porque eu não posso perder. Porque não é meu, né? Mas fazê-los. Gente, desculpa aí. Não tem que saber o que tem embaixo da minha cama. E só vocês vão tá vendo. Que tem algumas coisas que estão escondidas aqui nesse negócio. Mas eu não posso abrir pra vocês. Por quê? Porque isso daqui é muito valioso. Muito, muito. Aí eu não posso saber pra vocês. Porque... Tem algumas coisas aqui. Que eu não posso mostrar. Somente os meus spinners. Ah, eu não mostrei ainda pra vocês na minha coleção de spinners, né? Minha coleção de spinners é esses aqui. Primeiro. Ele tá bom. Mas é que o meu primo, ele fez algum negócio aqui. Olha. Pegou. Ó. Benautiz. Ei, você. Ele é um pouquinho rápido. Aqui. Esse daqui é embalagem dele. Também. Eu vou mostrar pra vocês daqui, ó. E esse daqui que eu ganhei de novo E esse também E esse também, ó Esse daqui foi quebrado, assim, entendeu? E esse daqui E esse daqui, ó Não posso ter que mostrar, também Porque eu faço outro vídeo Mostro pra vocês como ficou Esse daqui faz isso daqui Gente, eu vou pegar aqui Vou deixar o vídeo por aqui E eu vou gravar um vídeo postando aqui, tá? Quando é 15 horas Eu gravo pra vocês Tchau Tchau